Fala galera, hoje é dia 15 de setembro de 2019, estamos em São Paulo nas dependências da Comunidade Web, encerrando o curso de serigrafia cilíndrica com essa galera top das galáxias aqui. Galera, a Comunidade Web é? Show! Pesado em plastique é? Show! Gênero em vestígios é? Show! HB é? Show! CTV é? Show! Mega no mal é? Show! Gênero em vestígios é? Show! Show! Show!